Música Vender é um processo contínuo, um misto de arte e ciência. Um conjunto de atividades que somente quando bem desenvolvidas, levam ao sucesso. Quem precisa fechar bons negócios, precisa estar atento a cada detalhe desde o primeiro contato com o cliente. Qual que é a importância de um vendedor? O vendedor é muito importante para a organização, pois ele traz os resultados efetivos na área comercial. E principalmente dá uma visibilidade também positiva para a organização. O que um vendedor precisa saber para ser um bom vendedor? É primordial que ele saiba, que ele conheça todos os seus produtos e serviços, conheça o mercado, há necessidades a serem atendidas pela organização em qual ele está atuando, aplicar técnicas adequadas também de atendimento, como ter também treinamentos e fechamento de venda, que é uma coisa que na verdade vai mostrar a efetividade dele. O que o vendedor não pode fazer de jeito nenhum em uma venda? Eu acredito que é forçar uma venda, ele não deve fazer uma venda forçada que não vai trazer benefícios para o seu cliente. Ele tem que ter um pensamento de médio prazo. Ele não vai vender para esse cliente somente hoje. Ele tem que fazer uma relação de fidelização, uma relação de longa duração. E também apresentar bastante disposição. Se ele, na hora desta venda, ele não manifestar disposição, vontade nesse atendimento, também não é agradável para o cliente. Como lidar com clientes negativos? É uma tarefa delicada, merece muita atenção do vendedor. Ouvir bastante, eu acho que seria uma boa receita, ele escutar bastante o cliente, para ele identificar quais necessidades ele vai poder estar suprindo. Dentro dessa lacuna que ele encontrar, dessa necessidade que o cliente tem, ele então conseguir deixar esse cliente satisfeito. Como entender e fidelizar o cliente? No caso das organizações, é importante que elas tenham, ter vendedores capacitados, treinados, ter uma estratégia de negócios bem clara, saber o que elas representam no mercado. No caso dos vendedores também, é importante saber ouvir, pesquisar, conhecer, apresentar melhores soluções para os seus clientes. Bem como dar um tratamento diferenciado. Isso acho que faz uma grande diferença no mercado. Quais as técnicas para vender melhor? Várias técnicas. O SEBRAE tem vários cursos e capacitações nessa área, como o curso de técnicas de vendas, cursos de vitrinismo, cursos com foco no cliente, enfim, são várias as capacitações que apresentam como algumas técnicas dentro dessas capacitações, o RAPOR, a escuta ativa e outras mais. E a importância da pós-venda? A pós-venda é muito importante, nada mais é do que a manutenção do cliente. É importante que, nesse mercado, que essas empresas voltem a comprar nessas organizações. Hoje é muito difícil você conquistar um cliente novo. Então é importante manter o que a gente já tem. Para isso, a prática da manutenção, a fidelização, faz com que as empresas tenham uma melhor imagem no mercado. Quais as dicas finais do SEBRAE? As dicas é que o SEBRAE acredita que o investimento em capacitação, investimento na gestão por parte das empresas, faz com que elas venham a obter melhores resultados. É importante que as empresas investam na sua gestão, os empresários investam na capacitação deles próprias, e os funcionários também têm um investimento em capacitação. Essa melhoria das suas técnicas na gestão, no atendimento, enfim, vai fazer com que as empresas tenham uma melhoria da sua competitividade no mercado. Como que as pessoas podem entrar em contato com o SEBRAE? Elas podem vir pessoalmente, até reforçamos o convite, aqui que vocês visitem a nossa estrutura na Rua Blumenau 835, onde nós temos o Centro de Educação. Podem fazer esse contato via o nosso 0800 570 0800, ou podem acessar também o site do SEBRAE, que é o www.sebrae-sc.com.br. Lá vocês vão pegar muitas dicas, muitas informações sobre a área de empreendedorismo, a gestão dos negócios, os nossos calendários e todo o nosso programa de capacitação que está disponível. Então é um site que vale a pena estar sempre dando uma olhadinha. Legenda Adriana Zanotto